José Castelo Branco está a enfrentar dificuldades financeiras. Sem poder acessar o dinheiro de Betty Grafstein, que o acusa de violência doméstica, ele começou a vender seus objetos de luz para pagar contas. No entanto, ele tem poucos itens para vender, pois suas roupas, joias e malas ficaram retidas na casa de uma amiga em Nova Iorque, que decidiu manter tudo após o escândalo. Apesar disso, Castelo Branco ainda possui alguns bens que já começou a vender. Para pagar os advogados, ele vendeu uma de suas malas de luxo, comprada quando sua relação com Betty ainda parecia estável. Zulmira Garrido revelou, Eu sei que o Zé teve de vender a carteira que tinha com ele, uma Birkin, para arranjar dinheiro para pagar aos advogados porque não tinha dinheiro para isso, afirmou a comentadora do Passadeira Vermelha, expressando sua surpresa com a situação do Marchand. Fiquei um tanto quanto indignada e, apesar de tudo isso, custa-me, disse no programa da SIC. Uma mala Birkin da Hermes, quando nova, custa mais de 10 mil euros, podendo alcançar valores bem mais altos, chegando perto dos 200 mil euros em modelos exclusivos. Apesar do preço elevado, é um dos itens de luxo mais desejados por mulheres.